Fala galera! Toda vez que um estúdio pega um clássico da década de 1980, a minha década cinematográfica favorita, e faz uma continuação direta, o meu sexto sentido liga o pisca-alerta. Porque, ao contrário dos remakes que eu consigo entender o propósito mercadológico da coisa, essas sequências costumam ser verdadeiros atentados à minha memória afetiva. Felizmente, Doutor Sono só me trouxe boas recordações. Vem comigo que está começando o Horrorpedia. Dr. Slip, Doutor Sono, é a adaptação do livro homônimo escrito por Stephen King em 2013, que, por sua vez, é a continuação do livro The Shine, O Iluminado, publicado em 1977, cuja adaptação cinematográfica foi lançada em 1980. A adaptação é essa, comandada por Stanley Kubrick, que mexeu, que alterou pra caramba o material de King, sobretudo o final. Na época, o autor soltou os cachorros no cineasta, quebrou o maior pau, e isso acabou impactando no filme, que foi muito mal recebido. Nada como o tempo para corrigir algumas injustiças. Hoje, O Iluminado é considerado um clássico, idolatrado por muita gente, não só pelos fãs de horror. Ao aceitar a tarefa de adaptar Doutor Sono para Telona, o diretor e roteirista Mike Flanagan encarou um grande desafio. Agradar não só os fãs dos livros The Shine e Dr. Slip, como também a galera que cultua o icônico longa-metragem de Stanley Kubrick. E o resultado dessa junção é surpreendente. O Flanagan conseguiu unir o universo estabelecido por Kubrick em seu filme com o material originalmente idealizado por Stephen King. A trama começa mais de 30 anos após os eventos de O Iluminado. O garotinho de outrora, o Danny Torrance, agora é um adulto, interpretado pelo Ian McGregor, que por conta do trauma do passado, renegou o poder do brilho, seus poderes psíquicos. Após uma fase barra pisada, o Danny decide se estabelecer numa pequena cidade e trabalhar num asilo para idosos, auxiliando pacientes terminais. Acaba descobrindo que existem outras pessoas com os mesmos dons paranormais que ele. O Mike Flanagan é responsável por uma das melhores, quiçá a melhor série de terror disponível no catálogo da Netflix, A Maldição da Residência Rio. Série destratada por algumas pessoas, por incrível que pareça, que recriminaram o programa por gastar muito tempo em arcos dramáticos. Ora, se você faz parte dessa turma que acha que uma produção de horror precisa ter uma morte, um susto, a aparição de um fantasma, de um monstro, de sei lá o quê, a cada 10 minutos, não gaste o seu dinheiro com o Dr. Sono. Porque, assim como na série de TV, o Flanagan investe um bom tempo no desenvolvimento dos seus personagens, contando várias histórias paralelas. E o pique lento do primeiro ato pode incomodar, pode distrair. Eu gosto desse tipo de coisa. O drama humano me fascina. E acho essencial para criar uma empatia com os personagens. E quando eles são interpretados por bons atores, como é o caso, o envolvimento com a trama é mais fluido. A imersão com o filme é maior. E foi justamente isso que me fez gostar muito dessa sequência. Porque todos os personagens são extremamente ricos em camadas, em detalhes, em nuances. Não só os protagonistas, como também os antagonistas, os vilões a que tem vez. Nós entendemos suas motivações, por mais bárbaros que sejam os atos que eles cometem. Eu não li Doutor Sono, pra falar a verdade. Só fui saber da existência dele dois, três anos atrás. Então, não sei julgar, não posso apurar o grau de fidelidade em relação ao material de Stephen King. Mas, a maneira como o Flanagan explorou a ampliação desse universo fantástico me agradou bastante. O terceiro ato, quando o cineasta precisa entregar um fanservice, promovendo um retorno ao Hotel Overlook, é que a trama dá uma pequena derrapada. Mas, é como eu disse antes, havia essa necessidade de fazer o link com o filme de 1980. Entretanto, essas referências ou homenagens, como você queira chamar, apesar de notáveis pelo apuro visual, recriando cenas memoráveis de O Iluminado, não oferecem muita funcionalidade à trama. Até porque não é algo ampaçã, se gasta um tempo considerável dentro do Hotel Assombrado. Eu, particularmente, prefiro a brincadeira que Steven Spielberg fez com Overlook em Jogador Número 1. Stephen King ficou bastante satisfeito com o resultado de Doctor Sleep. Aliás, de uns tempos pra cá, ele tem se mostrado bastante feliz e contente com as adaptações de suas histórias. Isso porque, além da venda dos direitos autorais, os estúdios começaram a chamá-lo pra ser consultor criativo e promover os filmes. O King de hoje é uma figura mais light, mais compreensiva, tanto que ele não se opôs à alteração radical feita no final do remake de Cemitério Maldito, quem assistiu sabe do que eu estou falando, e nem aqui, onde foi preciso revisitar um longa-metragem que ele desaprovou ferozmente no passado. Doutor Sono não tem a mesma força, não tem o mesmo impacto, não tem a mesma carga dramática de O Iluminado, claro, mas ainda assim é um ótimo filme. O Mike Flanagan sabe como criar uma atmosfera densa, assustadora, passeando pelo drama, pela fantasia, pelo suspense, até chegar ao terror. A experiência é intensa e será ainda maior se você assistiu The Shining, recomendo. No entanto, mesmo que você não tenha visto, isso não será um problema, conseguirá compreender a história e apreciar a obra. Depois de assistir Doutor Sono, já sabe, né? Volte aqui e deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima.